O primeiro passo é ficar caro, está bastante cego, temos à vontade, não vai morder. Há sempre pulmonizações cegas que vão bem guiar. Ok? Então, eu como estou a mudar de uma balda para mim, eu tenho que facilitar um bocadinho, dar o mesmo objetivo das rodas, das rodas laterais, e agora para dar uma balda para mim, vou deixar-me bem laçar. Agora tenho aqui a zona de transição, mais ou menos, ela está ainda aqui na zona de fojo, agora vou aplicar até o dilante de batido. Está, estou a operar isso do pincel do ano 18, da zona de operação, e agora só quero selar o... mandar estas pulmonizações para a zona de transição. Posso estar melhor? Posso estar melhor? Já não tenho a mascaragem da igreja que há de prejuízo. Agora sim, mandar um dilante para ti, com muita atenção, é a dilante que estamos trabalhando. Ok? Então, se a gente tiver dificuldade, corte-nos um ganhamento bélhico. Então, eu vou ver como é que está aplicada a aplicação, ok? Posso continuar como é que fica? Sim, eu estou a aplicar fogo. Já se tem uma pulmonização, ok? É isso que eu queria. Eu vou procurar a pulmonização, não quero dar mais, mas também não quero deixar cá a pulmonização. Então, vou dar aqui um bocadinho a mais, para estragar é para o trabalho de a Wearing Gang, ok? Já está estragar. É muro e no erro. Ele até vai começar a escorrer. Ok? Por vezes, teria algo de paredes e não se consegue fazer os parques depois do movimento. Outras vezes, a gente começa a deixá-lo e vai apanhar alguma parte da base ainda, com pulmonizações da base, e fica algum risco. Ok? Então, é limitar. Mas ele se torna como é que pode ficar. Se a gente vai deixar lá no ciclo. Ok? Já não se troca a zona de transição. Em muitas zonas, aqui está um bocadinho mais grosso. Estás a ver? Vai-me dar mais trabalho na passagem das lixas. Então, eu não quero mais trabalho. Já morreu mais um bocadinho. É este, é este, o objectivo dos meus testigos. Ok? Está bem, secar o toque. De preferência, com uns conformantes, porque dez, quinze minutos já estou a trabalhar na peça. O que vai encalhar ao cliente? A vantagem é que o smart de peça. É fácil, numa área baixa que é possível, com gastos de materiais menores, e a rapidez. Agora, com um bocadinho vermelho, a seguir faço ali uma lixagem de materiais jurídica e o que vai encalhar ao cliente. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.